Música Tô aqui parada, olha a mão Tudo sujo aí porque já não tem mais água pra lavar Água que tinha, eu tentei pôr ali no radiador Mas ele tá vazando Estourou uma mangueira ali com certeza Alguma mangueira estourou Vou mostrar pra vocês aí O pessoal da via já veio, sinalizou Vazou, vazou todo o líquido ali no radiador Vazou, parei na hora aí, não tem como eu movimentar o veículo Porque eu tô sem água, né? Sem água no radiador, né? Mas espera, o pessoal da rodovia aí vai vir me linchar aí até o posto Mais próximo Mais parte, né? Música Eu aqui na BR 376 quebrada, né? E parou o Antônio aqui pra conversar comigo Ai não Mas não é ele que vai me linchar Quem vai me linchar é o cara da via Mas então, mas eu tô deixando indicado aí O Antônio é inscrito meu, acompanha no canal Viu eu quebrado ali, já parou, né? Já levou também a brinda aí Já saiu no lucro, ó Ó Levou aí, ó Nuclefing Expliquei aí pra ele como que usa aplicativo Não, Antônio, muito bom, muito bom mesmo E... Não, o cara do pedal Não é eu, não? Vamos lá ver Aí, ali, ó Tá, lá, lá Aí, o cara do pedal, ó Tá aqui, ó Telefano do Antônio, 41 É o que eu gosto, ó Ó, lá Amigos do FDM Aê Telefano do Antônio, 41 9 9, 6, 4, 5, 16, 17 Pra quem precisar ir Na região do Curitiba Caiu, Antônio Caiu, não sei se arrebentou a... A mangueira furou, arrebentou Ou foi alguma abraçadeira Eu sei que tá ali, ó Odafinho, ó Que tingou, né Tá aí, ó Na... Já tirei 7 e meia Vazou toda a água ali do radiador No reservatório do radiador Não tem nada de água, né? Nada? Nada Não funcionou pra ver se apareceu vazamento Não E eu tô sem água no caminhão também? E a água que eu tinha também já foi Já tomei E... Mas... Nós tamo aí esperando socorro, né? Todo pedaço E o Antônio, ele é motorista Atleta, nessa riqueira Da estrada Ele é motorista Com o quarto eixo Com esse caminho do quarto eixo Tem uma experiência grande e rocura Grande, em caminhão Viajei muito pouco de Fendemê Amo o Fendemê Tem criança que é do Fendemê É O meu pai criou o Fendemê, tá? Sim Ele foi o pai dele Ele foi o pai dele Ele foi o pai dele Era... Uma vez ele gastou uns 17, 20 euros Pra transformar o Fendemê Eu amo! Que filé E era um azulão assim Mas o mais lindo Aí vendeu Então tá bom Seu Antônio parou aí Pra prestar aí um... Um socorro, né? Mas não precisa O homem já tá vindo E aqui tá uma quebradeira, né? Eu quebrado aqui O carrinho quebrado ali E eu tô vindo aqui Enquanto isso eu fico aqui, né? Eu fico aqui na Berga BR É bem assim, pessoal É... A realidade da gente é essa, né? E a gente tem que estar preparado pra isso Tem que saber que isso acontece Que ninguém tá livre E que... Independente de ser novo ou ser velho Uma hora ou outra Você vai passar por isso aqui Agora são... 3 horas e 55 minutos Antes de... O pessoal da... O pessoal acabou de chegar Pra tá fazendo... Um reparo São exatamente 5 horas e 51 minutos A cara da motorista tá um bagaço E... Nós estamos saindo agora daqui Quero agradecer ao pessoal da Savar De... Porto Alegre O Nenil tomou o nome O rapaz E tem mais um outro rapaz Que vem Eles vieram em dois E... Vou falar pra vocês uma coisa Eles saíram de Porto Alegre A previsão deles de chegada Que eles deram lá pra moça Era em torno de 4 e meia da manhã 5 horas E... Eles chegaram aqui Era... 10 para as 4 eu acho Eu falei no vídeo aí com vocês, né? E... E aí mexeram E resolveram Mas... Eu acho que eu acabei dando umas cochiladas no... Sabe? No cansaço No... No... No estresse, acho No... No cansaço físico Mais ou menos isso É... Mais ou menos isso É... 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 Que coisa eu vou... Deixa eu mostrar pra vocês o que eu vou fazer, né? Então aqui eu coloco no sabão E aqui é um amaciante Esse que eu já enxaguei lá no coroque Ó... Eu já... Olha, eu já enxaguei lá no coroque Agora que tá tendo essas paradas aí Por causa da pandemia Tá mais aguardada as tardes Então a gente tá com... Ó... Fica bem E... E... Deu uma parada, né? O arroz tá pronto já Feijão eu compro assim lá, pessoal Se é bom, não sei Ele é orgânico Ele é cozido no vapor Quando ele vem dentro de um pacote Eu abro ele e fervo ele por 20 minutos Pra mim é uma mão na roupa Mas é bom esse chego de alho, né? Ó... Mas se não tiver alho na comida Tá bom É só um pouquinho, né? Fazer só pra mim Tem que queimar, né? E... Não... Não pega assim, ó... Tá bom Ok, ó... Um feijão Uma carne da meida com batatinha feijão, arroz e a carne do meio muito obrigada por essa coisa que não sabia faltar né, é verdade ter como ter o meu alimento aqui querido em Deus vamos comer